Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Um são, enfim, cara. Obrigado. Obrigado, Yuri. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 . . . . . . . Você vai na essa medida, um negócio, então normalmente você vai fazer uma outra ou outra? Você vai aposar, mas a resposta você tem aqui você na minha casa é só ver mas o mesmo Obrigado. 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 Come on, Lola! Obrigado. 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 Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. A CIDADE NOVA 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 Amém, amém, amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.